Música Te quero, preciso do teu amor Apaixonado de outra vez Quero me entregar a ti mais demais, Senhor Leva-me de volta ao meu primeiro amor Me apaixonado de outra vez Quero me entregar a ti mais demais, Senhor Leva-me de volta ao meu primeiro amor Eu me arrependo, Senhor 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 Me apaixonante outra vez Quero me entregar a ti mais e mais, Senhor Leva-me de volta ao meu primeiro amor Me apaixonante outra vez Quero me entregar a ti mais e mais, Senhor Leva-me de volta ao meu primeiro amor